Boa noite, estamos aqui neste momento a comemorar os 19 anos do Sr. Padre José, que ele passa muitos, muitos mais anos pregando, enquanto as pessoas no sítio, e muita saúde, que Deus o ilumine e que lhe dê muitos anos de vida para pregarem. Amém. Amém. Agora está a gravar, um minutinho. Não é mais fácil de brasileiro? O que você conhece? Os outros não conhecem muito, a gente pode misturar um pouco. Eu fiz agora, faz três semanas. Você já não pode acusar muito que você já conhece. Não, nós não queremos cachaça não. Aí fiz lá, dividi, passei uma vez, tomaram todas. Oh, me dê mais um pouco. Aí faltou para os homens experimentarem. Não, a mulherada adora a caipirinha. Não, mas a gente faz as peças nossas ali e eles fazem a caipira ali. O marido está tomando cerveja, mas a mulherada está tomando a caipira. Aquele é docinho desse que é uma maravilha. Com gelo, então? É uma cadeirinha. O Fernando, quando eu estou fazendo a caipirinha, ele fica lá 100 minutos. Não, não terminou. É primeiro que vai 100 minutos. Eu já ensinei para ele uma tese aí. Ele não aprende. Foi fazendo a casa dele. Eu já não sei burro. O que é que está passando? Eu já não sei burro. Eu estava, o que está passando? Começou a fazer... É melhor, olha para as orelhas. Não está no lado. Não, o que é que queres? Não é isso. Não é isso. Ele não faz as coisas direito. Aí chegou lá e começou a fazer a caipirinha, teve que jogar fora. Não conseguiu. Ah, foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Foi verdade. Tem que pôr tudo fora. Agora sim. Ah, está passando aqui os números. Ok, vamos fazer outra vez. Vamos fazer outra vez.